Agora eu quero chamar você novamente pra ver uma imagem aqui comigo, que é... Ó, aqui a imagem que nós temos, que é daquele atropelamento que eu te falei ainda há pouco, né? O carro vai levando e realmente a gente percebe que ele queria mesmo atingir a moto. Essa foi a reação de uma pessoa que tinha acabado de ser vítima desses assaltantes. São dois que estavam nessa moto. E agora a gente vai trazer mais detalhes sobre isso ao vivo com a Carla Mello. Carla, bom dia pra você. Bom dia, Ruthiene. Bom dia pra quem acompanha a programação do Jão. Isso mesmo, olha, segundo informações do boletim de ocorrência, isso aconteceu no dia 27 agora de novembro aqui no bairro São Jorge. A vítima relatou no boletim que foi abordada por esses dois assaltantes em uma motocicleta por volta de 7 horas da manhã, quando estava indo pro trabalho. O Maicon, que é um dos assaltantes que aparece nesse vídeo, né, que acaba caindo aí no chão, ele saiu da motocicleta, anunciou o assalto, mostrou que estava com uma arma na cintura e acabou levando a mochila e o celular da vítima. A vítima, então, começou a perseguir esses assaltantes e conseguiu aí, informou no boletim de ocorrência, que conseguiu bater na traseira da moto, fazendo com que os assaltantes caíssem no chão. Com a ajuda da população, né, que ficou sabendo de tudo na hora, o Maicon conseguiu ser preso, até aí esperar a chegada da polícia. A polícia informou aqui do 21º DIP que o Maicon precisou primeiro ir pra um SPA, porque teve algumas escoriações, mas que em seguida foi encaminhado pra cá. Em depoimento, Ruth, o Maicon falou que esse não tinha sido a primeira vítima dele, não. Eles já tinham cometido outros cinco assaltos só nessa manhã do dia 27. Então, a polícia reforça que se você foi uma dessas vítimas, né, da dupla no dia 27, que entre em contato com a SICOM, a 21ª SICOM, que atende a área do bairro São Jorge, pra poder fazer, registrar o boletim de ocorrência e fazer a denúncia correta. Eles divulgaram o número pro WhatsApp, eu vou pegar o número agora, do DIP, que é o 993484941, eu vou repetir, 993484941, que é um, você pode mandar mensagem, se você foi uma dessas vítimas, entendeu, entre em contato com a polícia. A foto do Maicon tá aparecendo, se você reconhecer, ajuda aí a polícia a continuar fazendo o trabalho e poder reconhecer. Ó, não precisa se identificar, viu, faz a denúncia anônima, também pode ligar pro 181. Carla, muito obrigada por essas informações, viu, a gente quer agradecer justamente você trazer esses detalhes pra gente. Tem como agora, Carla, eu só fiquei na dúvida de nenhuma situação, né, como é que as pessoas, eu sei que você deu um telefone de contato, mas as pessoas chegaram a fazer todas elas boletins de ocorrência ou não tem nenhum boletim relacionado a roubos envolvendo essas pessoas? Sim, sim, Ruth. A vítima, o rapaz do carro, né, que acaba colidindo aí com a motocicleta, ele que registrou o boletim de ocorrência e o Maicon, que é um dos assaltantes, ele acabou falando pra polícia que não era a primeira vítima. Esse rapaz do carro, ele era uma das vítimas, ele já tinha assaltado outras cinco pessoas aqui na área do São Jorge, por isso que a polícia reforça. Se você foi uma das vítimas do Maicon, a gente tem imagens dele, então se você foi uma das vítimas, você reconhece o Maicon como um dos assaltantes que agem aqui na região do São Jorge e foi vítima, vem aqui no 21º, ou então liga no 81, você não precisa ser reconhecido. Mas a polícia sempre salienta, Ruth, que é muito importante o registro do boletim de ocorrência, porque com o boletim de ocorrência a polícia tem como fazer estudos e análises sobre a situação realmente da segurança em cada local. Muito obrigada, viu, Carla, pelas suas informações, mais uma vez um bom dia pra você, fica aí esse alerta aí pras pessoas, né, pra todo mundo que tá acompanhando o Jean 1, se você foi vítima ou conhece quem foi vítima naquela área ali, é claro que você pode entrar em contato com o 21º DIP. Muito obrigada, viu, pelas informações, Carla. Obrigada. 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 Obrigada.